O que será que você já está? O que será que você já está? Oh, pode me chamar, Senhor Oh, eu estou aqui Oh, estou ao seu dispor Quando fizeram minha liberação Não faça sem mim Oh, eu estou aqui Oh, eu estou aqui Oh, eu estou aqui Oh, eu estou aqui notifica não meostra em serirante quando fizer algo nessa geração não faça sem mim óh como difícil é, mas Senhor óh eu estou aqui óh e sou com o seu dispor quando fizer algo nessa geração Não vou achar sem mim Você não quer usar A minha unha noção Pra que escutar Eu vou conhecer a nação que vai Como a que? Todo mundo tem compreensão Como fizeram nessa geração Não vou achar sem mim Oh, oh, oh Pode me chamar, Senhor Oh, oh, oh Que eu estou aqui Oh, oh, oh Que eu estou aqui Eu vou achar sem mim Quando fizeram nessa geração Do passado, Senhor Oh, oh, oh Ai, eu vou achar sem mim Oh, oh, oh Que eu estou aqui Eu vou achar sem mim Eu vou achar sem mim Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ai, eu vou achar sem mim Amém. Amém. Amém.